DLC de Black Mythil Kong está chegando e novas informações vazadas estão surgindo a partir de pessoas relacionadas ao game, ao que tudo indica. Se realmente for como eu vou te mostrar nesse vídeo, esse novo conteúdo, essa nova expansão DLC e tal, está muito mais perto do que você, eu e todos os fãs estão imaginando. Mas antes, sim, platinamos o jogo! Finalmente, depois de tantas horas de muita gravação, NG+, e conversa boa durante os conteúdos ao vivo, platinamos o jogo do macaco. Que aventura, galera! Que aventura! Eu estou surtando de alegria, eu agradeço cada um de vocês que esteve e está ainda aqui comigo acompanhando todos os conteúdos. E se você já platinou ou se pretende platinar, conquistar tudo o que tem para fazer, seja no PC ou no console e tal, comenta aqui mamaco platineiro para eu interagir com você nos comentários e saber que você quer experimentar tudo e mais um pouco do que o jogo tem a oferecer. Caso já tenha conquistado tudo, platinado, me conta como foi sua experiência, quantas horas levou, só alegria. Como sempre, eu comento aqui nos vídeos do canal, peço gentilmente para que você possa nos ajudar, deixe o seu like e também o botão, Raipar. Com isso, o YouTube ajuda a levar o conteúdo para mais e mais pessoas e eu te agradeço demais. É isso, galera! De acordo com o site VGC, ao que parece, segundo informações que eles tiveram acesso, A DLC, sim, já está em desenvolvimento, né? Nós, inclusive, já comentamos isso aqui no canal, falamos, explicamos quando surgiram as primeiras evidências, inclusive, né? Um grande investidor do jogo confirmou que a DLC já estava sendo produzida e tal, mas, ao que parece, como eu estou comentando agora, a VGC conseguiu informações de que essa DLC está muito perto, tipo, muito perto. Se for real tudo isso aqui que a gente vai ler, aparentemente... Ai, meu Deus! Ai, eu quero acreditar que seja verdade. A essa DLC, ela está para chegar no final de janeiro, início de fevereiro. Bom, dinheiros, cara, agora tem, né? Pelo que eu estive lendo, e vocês vão ver, a gente vai ler a matéria aqui, em... o quê? Nós estamos aqui no dia 16, né? Não tem nem um mês ainda que o jogo lançou e ele já alcançou 20 milhões de unidades vendidas, cara. 800 mil, 800 milhões, sei lá. A gente vai ler aqui, mas, aparentemente, 800 milhões de dólares os caras já conseguiram arrecadar no jogo. Então, assim, dinheiro os caras têm para enfiar a mão de obra ali, para fazer um negócio legal, bonitinho e já entregar essa DLC. E antes que venha, né? Ai, mas os caras nem arrumaram o jogo ainda e já estão pensando... Galera, sempre vai ser assim. É empresa. Os caras querem ganhar mais dinheiro. Mas eu concordo, sim, que precisa, né, de um pulimento ainda no game e tal. Mas nada... o fato de eles já estarem trabalhando numa DLC não significa que os caras também não estão trabalhando em melhorias para o game, tá, pessoal? Pelo que eu entendi, eles não são de ficar dando muito o que estão fazendo. A gente já viu que o game teve um trailer por ano, desde 2020. Então, isso já fica claro que a maneira deles trabalhar é diferente, né? Eu acredito que vai chegar, sim, correções, melhorias para o jogo daqui a algum tempo e tal. Mas isso não vai ser explanado, isso não vai ser comentado. Assim como nem o estúdio mesmo falou sobre a DLC abertamente. Quem falou foi o próprio investidor. E agora algumas coisas estão vazando, né? Mas eu acredito que sim. As duas coisas estão andando ali em paralelo e logo a gente vai descobrir mais a respeito, né? Bom, vamos lá. A matéria da VGC diz o seguinte. Black Mythic... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que fica melhor para todo mundo ler, né? Aí, agora ficou bom. Olha lá. A DLC de Black Mythic Kong está planejada para ser lançada no início de 2025. De acordo com o jornalista e consultor da indústria de jogos baseado na China, Daniel Camilo, A Game Science quer lançar uma expansão para o jogo para coincidir, para bater ali com o ano novo chinês que começa no dia 29 de janeiro do próximo ano. Camilo disse que ouviu de fontes de primeira mão muito confiáveis que a DLC chegará bem no final de janeiro ou logo depois disso. Abre aspas. Não é preciso dizer que os planos sempre podem mudar. Disse ele a uma postagem lá no X. Embora as equipes tenham planos e roteiros internos, nada dificilmente é definido em pedra, né? Escrito ali preto no branco quando se trata de datas de lançamento de jogos. Ou seja, embora exista um plano, eles queiram estar lançando o game, a DLC, logo ali para o final de janeiro e tal, nada pode afirmar que isso vai acontecer, né? Pode ser que atrase um pouquinho e tal, mas se tudo der certo, pode ser real. A DLC de Black Mythic Kong não foi anunciada oficialmente pela empresa, mas o investidor da Game Science, Hero Games, disse recentemente a Bloomberg, que nós trouxemos aqui, inclusive falei há pouco, que uma expansão está em desenvolvimento. As fontes de Camilo também afirmaram que o jogo já vendeu 20 milhões de cópias desde o seu lançamento para a PlayStation 5 e PC no dia 20 de agosto. Com um orçamento de desenvolvimento de aproximadamente 70 milhões, Black Mythic já arrecadou 800 milhões até o momento. É, os caras faturou, né? Meu Deus do céu! Se isso não impulsionar esses caras a fazer uma, duas, três DLCs e jogos novos, eu não sei mais o que impulsiona. E que, ó, estúdios chineses, estúdios japoneses, coreanos, vocês viram o que a Game Science faz, né? Tragam mais, tragam mais. Todos estamos carentes de jogos bons e que são feitos realmente para a gente ir lá e jogar, nos divertir, tá ligado? É isso aí. Isso faz dele um dos jogos de venda mais rápida de todos os tempos, ofuscado apenas como jogos de GTA e Modern Warfare 2, de acordo com Daniel Ramad, diretor de pesquisa pipipipapó. É isso, cara. A DLC aparentemente está chegando, já está em desenvolvimento, isso pra mim já é um fato, né? E que ela pode chegar tão cedo, eu não imaginava. Isso aqui pra mim, isso é novo pra mim. Eu estava pensando que essa DLC, ela pudesse chegar aí, sei lá, até meio do ano que vem pra frente, né? Finalzinho ali do primeiro semestre, início do próximo e tal. Mas, vamos levar em consideração que esse jogo inicialmente teria 12 ou 13 capítulos. Os capítulos desse jogo são extremamente grandes e eu adoro isso, né? É muito legal. E colocaram apenas 6 agora. Então, se for real esse lance dos demais capítulos, nós temos agora praticamente mais 6 ou 7 capítulos lá no forno. E esses capítulos podem se tornar, sim, as futuras DLCs do jogo, né? Imagina, sei lá, imagina duas DLCs, cada uma com 3 ou 4 capítulos tão grandes quanto o capítulo 3 ou capítulo 4 do jogo base. Puta, eu estou mais que satisfeito. Imagina, mano, 3 capítulos do tamanho do capítulo 3, do ato 3. Meu amigo, é delicioso, delicioso. E eu já falo, mano. Eu não sei se... Obviamente, eles vão cobrar isso aqui e tal. Mas vai ser um conteúdo que eu vou pagar com muito gosto, com base em toda a experiência que eu tive com Black Myth e o Kong até agora. Cara, de fato, esse é um dos jogos mais incríveis que eu joguei na minha vida, mais viciante. E vou continuar jogando. Estamos terminando o NG+. Vamos pro NG+. 2, platinamos, mas isso não significa que eu vou parar de jogar. Porque o que é bom, a gente joga. E eu tenho, inclusive, pessoas, amigos, colegas aqui no canal, inscritos, que já estão no NG6, brother. Então, tipo, é viciante. O negócio é viciante, é gostoso. E eu torço pra que essa DLC venha com saúde. Não se sabe ainda o que essa DLC provavelmente possa nos trazer, né? Há rumores de que ela possa nos apresentar o Neza, que é esse personagem aqui também da literatura chinesa, que já tem filmes, desenhos. Inclusive, aparece no Ato 5 de Black Myth e o Kong. É aquele garoto com rodinhas de fogo no pé que ele ajuda até a aprender, né? O Rei Touro lá na animação do Ato 5. Então, assim, eu boto fé que ele possa aparecer. Não sei se é em DLC ou se em um conteúdo futuro, já que nós sabemos que em Black Myth não se trata de fato de algo relacionado só ao macaco, o Kong, mas sim à mitologia. E o próximo Black Myth, existem rumores de que não será com o Kong, mas sim outras mitologias. E o Neza é uma boa pedida, né? Quem não viu ainda esse desenho em questão, assista. Ele está disponível já se você der uma boa pesquisada em vários lugares. e eu estou ansioso. Galera, é isso que eu tenho a dizer. Comenta aí, dê a sua participação. Não se esqueça do like e do hypear. Comenta também o que a gente disse lá no início, o mamaco platineiro, para eu ir lá interagir com você. Pessoal, obrigado por tudo. Beijo no seu coração, sucesso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho